Fala rapaziada! Rapaziada, no vídeo de hoje nós estamos aqui direto da Suíça, Lugano, né Dani? Olha, tá com essa paisagem linda aqui, rapaziada. Olha que lindo! Pessoal, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei, é super importante, faz toda a diferença. E se você tem vontade de visitar Lugano, gente, escreve aqui, tenho vontade. Um beijo! Deixa no comentário aí, eu tenho vontade de conhecer Luganos, vocês vão se apaixonar, rapaziada. Fui! Um bate, ó! Então aqui, ó, esse portão aqui, ó, é o portão da felicidade, rapaziada, vem pro mundo! Todo dia eu tô vivendo um extraordinário, rapaziada! A vida é muito boa! Então, gente, a gente tá aqui já prontinho pra ir pra Lugano, na Suíça, Suíça italiana. Desbravar lá um pouquinho, passar uma tarde lá. Ontem, realmente, o passeio deixou a gente bem, bem cansado, mas olha a praticidade da gente comprar. Os dois bilhetes deu 30 libras. 30 euros. Vamos lá! Validar os bilhetes e... Rapaziada, aqui, pra você ir no banheiro, ó, você tem que pagar 1 euro na estação, ó. 1 euro. Ah, o que pode ser? Também com 1 euro. Não é certo, ó. Graças a Deus! 1 euro pra usar o banheiro aqui, na Milano Central, hein. Rapaziada, enquanto eu tô guardando o trem, tem uma capela aqui na estação de Milão, ó. Então, vamos fazer uma oração. Pessoal, enquanto eu tô esperando o trem, tem uma capela aqui na estação Central de Milão, tá? Agradecer a Deus as oportunidades que Ele está me dando em poder viajar com segurança e proteção, né, rapaziada? Fica a dica aí. Rapaziada, eu adoro esse ambiente aqui, ó, de viagem, ó, meu. Aqui sai trem pra todos os lados. Estou na estação Central de Milão, ó. Muito 10, né, rapaziada? Olha aí, ó. Pessoal, aqui na estação Milano Central, a gente buscou um serviço, porque a gente vai precisar desse serviço. E eu indico muito, porque muita gente não dá essa dica, gente. Você descendo todos os andares no subsolo, no último subsolo da estação Milano Central, existe um depósito onde você pode guardar a sua mala. Como o nosso voo, ele é à noite, ele vai acontecer à noite, a gente vai ter o dia todo pela frente. Então, a gente vai optar por guardar as nossas malas aqui e poder desfrutar do nosso dia, né, amanhã todinho em Milão. Então, é uma dica super fechada aí pra vocês, gente. Tá em Milão, o seu voo é à noite, tem que fazer o check-out do hotel, corre pra cá, tá bom? E esses são os preços, gente. Então, aqui as primeiras 4 horas é 6 e depois vai adicionando 1 euro a hora. Vale super a pena, gente. Adorei esse serviço e vou usar ele amanhã. E depois eu conto pra vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Chegamos em Lugano, gente. Chegamos aqui na Suíça. Foi muito rápido. Saindo lá do metrô de Milano Centrale. A gente chegou agora aqui, 5 horas da tarde. Tá um clima muito gostoso. E a gente vai desbravar. A gente já comprou os bilhetes da volta. Gente, super recomendo, tá? Chegar, já compro os bilhetes da volta. Pra não ter problema. E porque esse horário é concorrido, né? A gente vai voltar, vai ficar 3 horas aqui na cidade. A gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui como que é a saída do trem. Aqui é a saída do trem, da estação. A gente já tem essa vista linda, tá vendo? Olha que legal. A nossa volta, a gente vai voltar pelo binário 1, que é a plataforma 1. E a gente já tem esses contrastes lindos. A gente vai descer a pé. Tem a opção pra você poder descer de táxi ou ônibus. Porque a gente tá na parte alta da cidade. E aí vamos optar pelo caminho a pé. E olha que lindo, gente. Ai, a Suíça é incrível, hein? Paisagem aqui. Lindíssima. Olha que lindo, gente. Isso aqui é um acesso a um binário. Aqui é acesso a um binário. Eu li que era binário, mas vamos... Gente, olha que coisa linda. Não, acho que tem a... Ah, tem, tem. Vamos descendo, vamos descendo. E aí, amor? Quais são as suas primeiras impressões desse país lindo? Chamado Suíça Lugano. Já que eu estava aqui na Itália, por que não desbloquear mais um país? Então eu tô desbloqueando mais um país aqui. Vim conhecer aqui a Suíça, que é pertinho. Uma hora e quinze de Milão. É uma maravilha isso aqui, né? Faz esse quadro, né, gente? Tô gostando demais. Vale a pena você... Se você estiver em Milão, você conhecer Lugano. Uma horinha só de boquear a passeada. Bem-vindo a mais um vídeo do Robson. Olha que coisa linda, gente. É muita beleza. As minhas primeiras impressões aqui já são incríveis. Já mostra que nós estamos no primeiro mundo, né, gente? Tudo muito limpo, organizado. Os funcionários da rodoviária super educados. A senhora já nos ajudou a fazer a compra dos bilhetes, pra gente não ter problema. Já nos deu todas as orientações. E de uma gentileza muito legal. E muita coisa aqui é em italiano, tá, gente? Então a pessoa aborda... Aqui é a Suíça italiana. É a Suíça italiana. Olha, gente, vou dar um look aqui. Olha a montanha ali, gente, de neve. Olha que coisa linda. Os Alpes suíços. Olha, gente. Bora lá, bora lá. Mostrar esse caminho aqui. Robson aí já. Super animado pra fazer sual. Pra ser uma parte de centro da gente descer do trem. Nossa, eu tô me sentindo super segura aqui, sabe? Incrível, incrível. Legal. Tá descendo, ó. E olha onde que a galera espera, gente. Que bacana. Olha, cabinezinha aqui. Isso aqui é Lugano, gente. Incrível, né? Então, gente, eu tô amando Suíça. Nossa, uma primavera com outro cenário, né, gente? Diferente do inverno que a gente vê os Alpes suíços. Olha quanta beleza, gente. Olha. Aqui eu vou mostrar pra vocês já que tem a igreja. Pessoal, aqui, descendo já da descida ali do trem, a gente já se depara com essa beleza aqui da igreja, da catedral. Não sei o nome, tentei entrar pra gravar, gente, mas tá tendo missa. Então, a gente vai respeitar, né? Olha. Na frente da igreja, gente, olha a paisagem. A gente já consegue ter esse mirante aqui. Que lindo. E vamos descer mais um pouquinho que a gente já tá perto. Ui, que gelo. Será que é potável? Acho que é, né? E descendo já tem esses comércios. Olha que lindo, gente, essas lojinhas. Docerias. Sorveterias. Ai, gente, eu amo esse clima europeu. Quem mais? Ai, pessoal, que gracinha, né, meu? Então, aqui tem vários restaurantes, sorveterias. Separar. Bem tranquilo, bem organizado. Tô percebendo que é muito organizado. Que coisa linda, né? E agora a gente tem que se localizar, porque o objetivo é descer lá no lago. Ó, vários restaurantes. Vários restaurantes, aí pessoal. A loja da Swat. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tomar uma cerveja. Daniela. Pessoal, quando o país é bonito, a gente não precisa falar nada, né? É tão mais fácil criar conteúdo quando a gente se identifica com o local. Porque tá muito agradável, gente. Sabe? O perfil das pessoas é bem legal. Tudo bem limpo, organizado. Nossa, eu tô amando. Tô amando, amando. Ai, que gelateria, mas bonita. Me piace, é um gelato. Me piace tantíssimo. Um gelato italianíssimo. Tá rolando alguma atividade aqui, ó. Cara, eu tô sem palavras. Tô gostando demais. Models. Stop models. Evento da L'Oréal Paris, ó. Dá pra ver já. Não querem me contratar, L'Oréal? Muito bom. Aqui, ó. Vamos pra cá. Olha aqui, cada lugarzinho que você entra. Super. Como você... Muito romântico aqui, né? Muito romântico. Muito bom. Por ser a parte mais desejada de Lugano, né, gente? Então, já tá mais agitado. Porque tá sol e o pessoal tá indo tudo em direção já ao lago. Lago de Lugano. Pra dar aquele passeio na beira do lago e já desfrutar dessa paisagem deslumbrante, gente. Esse clima super agradável. E hoje o dia... Hoje o dia está espetacular. Meu, que sol lindo. Que sol lindo que tá, rapaziada. Olha só. Meu, e é muito normal o pessoal de Milão vir pra cá e fazer um bate-volta. Curtir aqui, ó. Ou se você preferir, você pode se hospedar aqui. Olha que coisa linda. É isso que eu tava precisando, gente, ó. País organizado, né? Tomar uma cervejinha. Mais um país desbloqueado. Aí, ó. Coisa linda. Coisa linda. Rapaziada, tá vendo? Aqui é bom pra desfrutar, ó. Descansar na paz. Senta no restaurante e desfrutar. Tem passeio de barco isso aqui também, né? Estão encantada a bandeirinha aqui, ó. Mais uma bandeirinha destravada, rapaziada. Aí, ó. Mais uma bandeirinha destravada. Bem-vinda à Suíça. Aí, rapaziada. Bem-vinda à Suíça. E aí, rapaziada, ó. Mais um país destravado aqui, ó. Suíça, cara. Muito feliz em conhecer aqui. Principalmente esse lugar, Lugano. Lindo demais. Recomendo vocês visitarem. Se estiver em Milano, você vem pra cá. A opção aqui, ó. Feliz de estar nesse paraíso. Olha pra isso. Lugano, rapaziada. Rapaziada, não se esquece de inscrever no nosso canal, meu. Curte, compartilha. Deixa o seu gostei, seu like aqui. Ó, mais um paraíso Lugano. Beijo. Fui. Pessoal, é bem legal aqui em Lugano que você pode desfrutar também dos passeios de barco e dos passeios de pedalinhos. Gente, olha, se eu tivesse vindo mais cedo, eu não ia abrir mão de ir fazer pedalinho hoje. E, gente, muitas garotas, rapazes também com roupa de banho, porque eles aproveitam mesmo, gente, porque o dia tá bem quente. Então, é uma maneira bem bacana de você desfrutar do sol aqui em Lugano. Enfim, eu tô com altas ideias pra minha próxima viagem pra cá, né? Em época de calor, lógico, que vai ser isso, gente. Então, o que acontece? A galera aluga os pedalinhos e ficam ali, ó, tá vendo? Você consegue fazer o passeio ali. E aí o pessoal fica ali de biquíni, tomando um sol, tem mais privacidade, né? Mas, gente, é muito charme essa cidade, hein? Olha, venham... Se vier em época de primavera e verão... Olha que linda. É. Olha. É muito bacana, gente. A Europa na primavera e verão é uma atmosfera muito legal, porque as pessoas desfrutam mesmo de uma maneira bastante divertida, né? Não tem praia, mas tem esses lindos lagos e você consegue desfrutar, pegar um bronze, enfim, gente. Eu, com certeza, a minha próxima vinda pra Lugano vai ser pedalinho e biquíni. Né, amor? É. Exatamente. É isso aí. Rapaziada, segue a gente. A gente vai desbravar um pouquinho a orla aqui. Bom. Pessoal, tá vendo aqui, ó? Dá pra você fazer o passeio de... Pedalinho. De pedalinho, ó. E não é qualquer pedalinho, hein, gente? É um pedalinho que parece material de carro mesmo. Parece um carro, né, rapaziada? Parece um carro, tem volante. Gente, estamos na Suíça, né? Então, vamos pegar esse conceito. Olha a arquitetura daqui, gente. Super chique, né, meu amor? Suíça é super limpa, né, amor? Galera, e a gente fez todo esse caminho aqui, olha, da... A beira aqui do lago. Que delícia, gente. É uma experiência muito bacana. Eu tô gostando. Tô muito feliz do meu dia. É, a gente ter feito esse passeio. Sem dúvida. Lugano, eu volto. Rapaziada, imagina passar um final de semana aqui, ó. Você trabalha de segunda a sexta, você vem aqui com a sua família. Passear. Meu, e aqui é uma paz. Olha pra isso. Caramba, por isso que eu amo morar na Europa, rapaziada. Meu, que dica que é essa, hein? De Milão pra Lugano. Segue a gente, rapaziada. Rapaziada, aproveitando aqui, não se esquece de inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, rapaziada. E eu preciso chegar no meu inscrito. Me ajuda aí, rapaziada. Falta pouco. Ó. Bora. Comprar um sorvetinho aqui, né, gente? Ninguém é de ferro nesse calor. E ali é um parque ali na frente. Vamos... É. Vamos falar de preço, que o pessoal tem curiosidade, né? Ó, o cono piccolo, 3,80 francos, gente. Então, eu vou pegar um piccolo só pra matar um pouquinho a fome. E... Olha lá o preço. Aí, ó. É. Vou pegar um... O pequeno, 3,80 francos, o médio, 5,80 francos, o grande, 7,80. Não achei tão caro. E... É um pouco mais caro do que o caro. Porque é suíça, né, gente? E... Coisa pequena, porque a gente vai procurar um lugar pra comer também, porque a fome tá grande. Buonasera. É, por favor, dois médio colo. Uno de pistachio e outro de estracciatella. Ok, mettiamo solo estracciatella a um e solo pistachio a outro. Grazie. Grazie. Ai, que lindo. Estaccio. Grazie. Pistachio e outro de estracciatella a um e solo pistachio a outro. Grazie. 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 Mi piace tantissimo. Ok. E' tutto? Carta. Da questa parte? Va bene. Ok. Pistachio. Pistachio. Voi a vedere che bu da? No. Grazie. Buonasera. 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 aqui, hein? Dizem que é lindo, olha. Já dá pra fazer uma... uma foto aqui no mirante. Vamos dar uma olhada? Rapaziada, parei aqui pra tomar meu sorvetinho. Meu, meu sábado tá sendo maravilhoso. Primavera aqui na Europa tá sendo muito 10, rapaziada. Tá vendo? Meu, é muito bom, meu. Eu me sinto muito feliz de estar viajando tomando sorvete em solo suíço. Aproveitando a oportunidade, não se esquece de inscrever no meu canal, rapaziada. Escreve, curte. Comenta, rapaziada. Preciso chegar nos meus inscritos, me ajuda aí. Fui. Rapaziada, a gente entrou num parque aqui, ó. Meu, tá parecendo um ponto de açúcar aqui do London. Os barquinhos, né? Super agradável passear aqui no parque. Ó. Muita família aqui. Tá sendo espetáculo. No final do vídeo, eu vou te falar quanto que eu paguei no bilhete no trem de Milão pra Lugano. Mas é super a pena. Já adianto que não foi caro. Então segue. Ó a missão e assiste até o final do vídeo. Rapaziada, fui. Rapaziada, tá vendo esse portão aqui, ó? Esse portão aqui, ó. É o portão da felicidade, rapaziada. Dá sempre pro mundo. Olha que interessante. Aqui no parque de Lugano é muito legal, gente. Ó, você pode descer essa escadinha, tem esse pier e aqui você toma banho, entendeu? E olha quem tá tomando banho hoje. Olha que lindo, gente. Ele tava nadando. É que a gente não conseguiu gravar. E olha que lindo, gente. E olha que lindo, gente. Eu passei aqui pela proxima do Lugano, você vê, ó. É super organizado. A cidade é limpinha, né, rapaziada? E agora são 140. O solzão batendo. A de verão do sol. Ou seja, viajar na Europa, eu recomendo na primavera, né? É super organizado. Gente, incrível, né, a paisagem, né? É super organizadinha. É super organizadinha. Praia, né, meu? Eu sei, já lembro. Ou seja, a Suísta tem a fama de ser organizada e tudo que de fato é. É o Chafariz e a Daniela aí, ó. Olha a cor dessa água. Ou é o fundo da piscina, mas tem a linha. Ou é o fundo da piscina. Ou é o fundo da piscina, mas tem a linha. Obrigado.